Ah, tem um cara aqui dentro. Ah, tem um cara aqui dentro. Ah, tem um cara aqui dentro. Ele tem de você? Ele tem guild? Ele tem... Sim, sim. E aí 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 Por que o cara morreu? Ah, rapaz Sobe lá que eu vou lurar aqui, pega ele lá Pera aí que eu vou lurar Vou lurar Bais E aí E aí E aí E aí Olha Kadeiro Ai desceu aqui Que outre PK. É ele! que eu tava ajudando a vida antes o nome dela até correu não correu eu não taquei ele não viu eu tô preparado já vem gente vem trapei 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 porra leva 200 cara vem pra cá vem pra cá quer vim no mês quer vim no mês eu quero nada com esse cara não na real mano ele ta de great olha ele morre ele ta de batendo great quem ta com a ligada ali ó tá querendo fechar lá pra nós ó ó sai 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 não vai ficar segurando essas duas ó eu tô contando ouvindo o e aí eu tô cura o e não fica encostado no quatrocentos na um aqui deixa eu aqui ó eu como é como é vai Zinho, vai Zinho eu bati a UE já tô renovando UOL aqui Renota o cara Zinho, o cara tá na rede porra Zinho tava vendo não, tava renovando lá tá danado viu ó, ó eu vou fazer o seguinte ó vou deixar lá em baixo, eu vou deixar tudo murado aqui em cima deixa no 3, vai Zinho no 3, vai Zinho calma ó, ó, peguei ele aqui vai no 3, Zinho calma, 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 no 3, quanta? 1, 2, 3 o que aconteceu com ele que ele não eu, eu acho que o meu grande não saiu mano eu tava sendo uma grande mata, sai, 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 boa, boa vem Zinho, vem Zinho, vem Zinho, vem Zinho tu tem que pegar o lugar da boquinha não, é porque eu não tinha como destacar na boquinha mais tá, eu desci você vai ter que matar essa boquinha aí, mata essa boquinha pronto, pera aí vou te falar, agora eu acho que ele não morre, tá tá, não, pera aí, vamos contar eu vou botar vai, quer contar o combo nele? quero contar o combo nele então vai, conta combo nele no 3 1, 2, 3 morreu ui papai tu bateu bem danado ui papai dos outros e 23 tem 3 cara aqui em mim tá, pegando pega, 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 pega pega, pega, pega o Haklis é major vem, vem, vem vem, vem, vem pega, pega tá full flow esse chá aí mano acho que eu deixei refilado de flow achei ó, para, 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 no 3 pera, 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 pera que eu tô enferrujado vai 1, 2, 3 ó, mano viu tá, tá, tá ó, mano, vai ter que ser mais rápido o próximo combo bem mais rápido a Daltoria Corden eles velho já dei, já, já dei só bate, bate full vocês que vocês não estão apanhando bate full essa e essa 1, 2, 3 ó, no 3, tá rapidão Deutamo 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 mano, eu tinha que trazer esses meios tudo pra teto ó, no 3, no 3, no 3 1, 2, 3 tá é Edu, você consegue tacar em mim? no 3 eu saio tá, no 3, 1, 2, 3 vem deixa eu ver aqui ó, tem um MS50 aqui fora bate no Califa bate nele, bate nele, bate nele, bate nele tem o Califa aqui fora pô, chegou a trompa hein filho vem, vem, vem conseguem sair? ó, eu vou jogar é, o Jean, fica ali Jean vou botar ele ali no canto ali ó não precisa botar em lugar nenhum, só bate liberou pra vocês aí? liberou liberou liberou? estão no 3 liberou 1, 2, 3 ó balão já que os cara não abri em mim e aí Jean, consegue correr pra cá? Cadê tu, Gia? Ixi, Gia Tu foi pra aí? Conseguiu fugir? Consegui Espera pra tu chegar Não precisa deslogar não, eu não tô mais não Sei lá Ele tá dando fada Ele tá dando fada aqui, Gia Tá aqui, tá aqui, tá aqui Gia, vai dar pra tracar Você vai lá rapidão Tracar aí dentro de uma salinha daquela Tá Eu vou ficar aqui em cima Mas se ele correr, você me avisa, hein? Nossa, mano Quando eu botei a mão do tanque, ele passou Então, eu ia pegar e mudar a direita Por um instante, ele passou Você tem que ir lá, descer E deixar ele entrar dentro da coisinha, pô Vamos contar No 3, então 1, 2, 3 Mano Obrigado, mano Esse cara morreu, mano Você viu que ele nem percebeu, Gia Eu tava nele A grama é foda, né, velho Vai falando full, que aí dá pra correr sem Tá paralisado 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 de novo Olha, ó O BB joga demais O BB joga demais O BB joga demais Ganha, ganha essa MW aqui, Gia Na frente dele, Gia É minha também Ganhei Tá fudido E aí, bora Vai, conta, 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 conta Tá, rotação no 3 1, 2, 3 Conta, conta, conta Quando vai morrer Nossa, morreu Viu que faltava Viu que faltava Viu que faltava ali Pra vir o Dedê É, ser humano Rapaz, ô, 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 ô Larga a flor, ô Ele colocou assim Solado, não sei o que Colocou no Instagram Tá briga aí Mas não tô entendendo Quem é isso? Nossa Nossa, velho Foi mal Foi mal E o Edson do Paralhoso, velho Foi 500, velho Cara, você, ó Presta, você deu crítico E deu fatal junto